Música Quem chegou ainda perguntou uma parada pra ele Ô Caio, já te falei hoje? Ainda não Você é lindo Já clica aí no link e vai começar, certo? Vai logo, porra Ó homem Aulas cria Ó quem tá aqui também Ó o Tião Conversa comigo, bebê Cara, vai começar mais um episódio com eles aqui, ó A tua e Caio Boa Vai ser muito engraçado, certeza Cola aí, bora, rolicinho Boa noite Caralho O que? Parece tipo assim Vintage Galera, espero que vocês tenham curtido aí, foi da hora aqui Gostei muito de participar Mítico Curtiu, curtiu Pô, tá maluco, mano Olha lá, ó Ele é gostoso igual você Puta Satisfação tá de... É, rapaziada, tamo junto Foi foto, se não assistiu, clica aí pra assistir Clica aí, ó Segue a rapaziada e vem com a gente que, ó Só conteúdo da hora Chama nós pro churrasco também Sempre tem churrasco Agora, agora Ô, e aí, foi bom ou não? Foi bom ou não? Ah, foi bom Salto Prepara, moçada Preta e mais, eu acho Preta e mais Se Deus quiser, vai ter muita coisa ainda, viu? Foi top demais, Batião Obrigado, mas olha o da de safada aqui